O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo, a foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Uma mulher descontente com o resultado da sua perícia médica perdeu o controle e quebrou um vidro no posto do INSS em Tapes. Segundo informações, a mulher tentava obter um benefício que foi negado. Revoltada com a situação, ela deferiu um soco contra o vidro da agência. Os estilhaços caíram sobre a calçada na Avenida Getúlio Vargas. A mulher sofreu diversos cortes no braço e teve de ser conduzida ao Hospital Nossa Senhora do Carmo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Tapes como dano ao patrimônio público. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapes. Superestrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Comprei o tipo de calcada.